Diretamente é... Resposta do Love Pack Num papo reto mesmo De maloqueiro E eu digo E a bocadilha é maloqueiro, conquistou as perversas Destilando um isque no gelo, é o esquenta da festa E quem não souber pra que veio, já marcha na seta Faz o retorno e sai do meio, depois nós conversa Que o de verdade está cheio de ódio no peito, na mente Do verdadeiro e na ponta do lado Toda maldade passa assim na perriqueira Quem diz merecer o neguinho só por não ter dinheiro Maloqueiro que age assim, pra mim não é maloqueiro Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é É fácil falar que o jeito tá mudado Me rotula de mal, invejoso tirado Colei na quebrada só pra dar uns tragos Hoje nós tão diferente do ano retrasado Pra frente, trajado, de frente, tô chato Não é gente, show lotado, intensamente embaçado Sou mais um consagrado que vivia jogado Longe do coroa que tava privado Mas agora nós saca na carangas da moda Não gosto mais da sola, lacradão no coroa As bebê passa e se empolga As bebê passa e se empolga Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Pois é, acompanha aí que é mais um feed pra assustado Que ficou mais assustado quando trova os maloqueiros e voltaram de ré E o nego favelado veio pra mostrar qual é Avisa, nós tá forte, tá na pista Pesadelo das bandida Emocionada, vista e grita é o terror dos comédia Aquele que fez sua subida Buscou a melhor hora de vida E onde não tinha saído, zoa forte Hoje é mais comentado Pilotando o importador Degustando um destilado Na certa favela Afirmou que tô mudado Elegante e enjoado Mais pra frente, mais ousado Na chave de quebra Hoje é mais comentado Pilotando o importador Degustando um destilado Na certa favela Afirmou que tô mudado Elegante e enjoado Mais pra frente, mais ousado Na chave de quebra Vi vários desambalos Põe, perdeu a esperança Vi menorzinho Trocar caldo de cana por lança Mas tá firmão Usei a mente Não quis expar na vida Rouei minha coroa E fechei com a minha família Oito barão não é sardinha Gavião não é pardão Nós é igual leão E eu sou demais pro seu quintal Nós que derrotou gigante Davi é sensacional Dessa vez não foi com pedra Foi louco caparapário Toma lá da cá O gosto da minha vitória Cês não vai tirar O preço do amanhã Ninguém sabe explicar Na garrafa da abelha Hoje o mel vou degustar Maquinado, maquinada Pus a chave pra virar Pois é Acompanha aí que é mais um feed Pra assustado Que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros Voltaram de ré E o nego favelado Veio pra mostrar qual é Pois é Acompanha aí que é mais um feed Pra assustado Que ficou mais assustado Quando trova os maloqueiros Voltaram de ré E o nego favelado Veio pra mostrar qual é No sapatinho que Deus abençoa Mantendo meu pé no chão Independente das folha É que o tempo mostrou Que nós é forte e capaz E pra todos que for descrente Hoje assisti a vitória 2-1-2 na Melacoste Chique toque da mitiça o bicho Modelo de Zelle e Beat Hoje quer sentar pros drake Mó chave Referência da comunidade Mó cheirão de ice E sair do teto da nape Digite na roda sorte Capate da norte Bico sujo já se morte GP no toque da pote Tá rocando de verdade Porque antes passamos vontade Agora não tem prestação Só pagamos a vista As mina que não me queria Quer cair na pica O mundo girou de verdade E as favelas tá chutando o balde Pois é Acompanha aí que é mais um feed Pra assustado Que ficou mais assustado Quando tromou os maloqueiros E voltaram de ré E o nego favelado Veio pra mostrar qual é Pois é Acompanha aí que é mais um feed Pra assustado Que ficou mais assustado Quando tromou os maloqueiros E voltaram de ré E o nego favelado Veio pra mostrar qual é Que retomou os maloqueiros Que retomou os maloqueiros E o nego favelado Legenda Adriana Zanotto